Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito. Tutor das filhas de Glória Maria decide que elas vão morar em mansão alugada. As filhas de Glória Maria vão seguir morando na mansão alugada, que era da mãe. É o que o tutor legal das meninas, o economista Paulo Mesquita, decidiu. As informações são da colunista Lula Cerda, do IG. Segundo ela, Maria e Laura vão seguir morando no imóvel luxuoso e confortável localizado na Gávea, bairro do Rio de Janeiro. Elas vão permanecer por lá durante o período de luto e vão ganhar a ajuda de amigos e familiares. Só após os primeiros meses é que o tutor vai definir onde as pequenas irão morar em definitivo. Ainda de acordo com a colunista, Roberto Marinho Neto e Bruno Astuto, que também são padrinhos das pequenas, vão participar da decisão que será tomada no futuro. O economista Paulo Mesquita é quem foi escolhido por Glória Maria como tutor de suas filhas. Após a morte da jornalista, o fato se tornou público. Os dois são amigos de longa data e viviam tão juntos que chegaram a ser apontados como namorados. Nada disso. Eles tinham uma relação de profunda admiração e carinho. Ele participou tanto da criação das pequenas que é chamado de pai por elas. Desde a adoção de Maria e Laura em 2009, durante uma viagem à Bahia, o economista viveu vários momentos ao lado das jovens. Durante reportagem exibida pelo programa Fantástico, o público conseguiu ver detalhes do local onde Glória Maria viveu com as filhas. A mansão com decoração em tons sóbrios e clássica chamou a atenção na televisão. O programa da Globo ainda destacou os vários porta-retratos com imagens de momentos felizes da jornalista com suas duas filhas, em viagens e também passeios. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!